Oi, 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 pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? E olha só, finalmente vídeo novo! E no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar em um vlog da reforminha que teve no meu quarto e vai ficar meio vlog de leitura junto também. Vai ser uma bagunça misturada, como eu costumo fazer em vídeo de vlog. Mas eu espero que vocês gostem. Gente, tô aqui, né? Tá tudo escuro, mas, cara, tá muito frio. Eu não fui pra escola porque tava muito frio mesmo e tava muito frio. Então eu tô aqui agora, até de tarde, eu tô assistindo o Spy Family. Ai, como é bom o Spy Family, o anime tá maravilhoso. Eu deixei acumular alguns episódios, então eu tô assistindo tudo agora. E esse vídeo é um vlog, um mini-vlog de leitura. Então acompanhem aí. E hoje eu tô com a meta de ler os Boa Noite Pum Pum, que eu tenho aqui, o volume 1 e o volume 2. E é isso. Acompanhem o vídeo. Então, gente, terminei agora há pouco. Já assisti os episódios de Spy Family. Ai, como eu amo o Spy Family. Me bateu uma inspiração tão grande que eu vou fazer um post pra minha outra conta secundária do Insta, de Journal, sobre o Spy Family. Então eu vou fazer ele hoje. Mas hoje eu também tenho que estudar pra minhas provas, que começam na segunda. Eu tenho que pensar no vídeo que vai sair na sexta, que ainda não tem planejado. E eu queria ler o Boa Noite Pum Pum, né? Mas eu já comecei. Eu comecei, inclusive, na escola. Ontem, de ontem, na... Só acho que eu comecei na terça. E sobre... Eu vou mostrar pra vocês até onde eu li, né? Senão não tem graça. Eu li, tipo... Isso aqui, ó. Deu pra perceber, já, que é uma história meio pesadinha. Que meio que faz uma analogia com o personagem principal, que é o Pum Pum. E tem algumas coisas já pesadas. Eu estou assim... Meu Deus, o que está acontecendo? Porque ainda não começou a ensinar a história. Eu só li o primeiro capítulo, que é tudo aquilo de páginas. Mas conforme vai indo, eu vou atualizando vocês. E é isso. Então, gente, estou aqui agora pra estudar. Vou estudar agora inglês, gramática e literatura. São matérias da Tec. Tecnicamente boa. Só gramática, o que eu acho mais pesado. Então, eu vou estudar elas. Eu estou aqui sentada. E com uma coberta. Porque está muito frio. Eu estava assistindo, né? Eu terminei de assistir a Spare Family. E eu fui assistir... Não sei se você vai ver, né? Mas... Spare Family. Que vai lançar a última temporada, esse mês. A primeira parte. Eu queria maratonar tudo de novo. Então, eu comecei aí, desde o começo do mês. Quase. Assisti um episódio por dia. E terminei de assistir o episódio que era pra me assistir hoje. Então, agora eu vou estudar o estantezinho aqui atrás. E é isso. Bora estudar. E agora, esse é o momento que o vlog de leitura virou um vlog mesmo. Porque eu não estava nem no meu planejamento. Minha mãe só chegou pra mim no sábado e disse... Vamos arrumar o seu quarto na semana. E aí, no domingo, eu comecei a tirar as coisas do meu quarto, né? Pra estar fazendo essa mini reforminha. Por que essa mini reforminha, né, gente? Então, tinha uma coisa que incomodava muito no meu quarto. Que eram as paredes. Então, eu pedi pra minha mãe. E aí, ela mandou uma pessoa vir aqui em casa e arrumar essas paredes. Porque elas eram, na verdade, bem estranhas, viu? Aí, eu comecei tirando todos os meus posters. Deu um trabalhão tirar tudo sem rasgar. O Rengoku, por exemplo. Quando eu tirei ele, ele rasgou. Coitado. Mas eu tirei tudo. Daqui a pouco vocês vão ver. Então, gente. Como vocês viram, meu quarto está em constante mudança, né? Então, mudou aqui. Já estou tirando as coisas da parede. Aqui, eu também vou tirar. Porque vai pintar a parede. E eu vou montar a minha estante nova que chegou também. Vocês vão acompanhar tudo. Provavelmente, eu vou dividir esse vídeo em três partes. Então, acompanhem tudo. Agora, eu estou tirando os mangás da estante e guardando eles para não pegar a poeira e tirar as estantes daqui também. Gente, estou colocando todos os mangás aqui na escrivaninha da minha mãe. Não liguei para bagunça. É que está uma bagunça aqui em casa. Mas, ó. Está tudo aqui. Olha que engraçado, né? Ver que tem uns bem branquinhos. Aí tem uns meio pretos. Aí tem uns meio amarelos. Bem doido. Já coloquei bastante aqui. Falta pouco agora. E olhando assim, parece até que é pouco o mangá, né? Mas quando você vê, é bastante. Inclusive, aguardem que semana... Essa semana, no caso, né? Já que semana passada não teve vídeo. Essa semana vai ter vários vídeos legais. Semana que vem também. Porque agora o conteúdo vai ficar um chuchu. Então, gente. Estou aqui com o meu chapéuzinho. Para mostrar para vocês como é que está agora o meu quarto. No episódio de hoje. É o início da mini reforma. Então, ó. Minha parede aqui está aqui. A parede de mangá. Eu vou virar a câmera que fica melhor. Aqui, né? A parede de mangá que vocês bem conhecem. E olha só isso. Isso não estava no esquema. Não sei porque ficou assim. Não sei se é porque a cama encosta. Vocês estão vendo que está um pouco amarelo, né? Ou é porque literalmente é só papel aí. Mas eu vou dar uma renovada aí. Então, vou colar outros papeizinhos por cima. E é isso aí. Vou colar. Talvez eu colhe exatamente... Não sei, né? Porque talvez fique meio... Não sei o que eu vou fazer. Talvez eu colhe papel. Não, eu vou colar papel. Só que eu estou com medo de ficar transparente. Tipo o mangá da Panini, sabe? Porque ali, não sei se vocês devem ver, mas tem um painel debaixo daquele. Mas eu acho que eu só tenho que escolher os que são mais escurinhos, né? Mas enfim. Aqui nessa parede. Aqui onde ficavam os meus quadrinhos, ó. Não tem mais nada. E agora devem ver como a minha parede é feia. E isso me incomodava muito. Então, eu vou arrumar. Aqui era a minha cortina. E aqui é a minha janela. Que nunca apareceu aqui no canal. Porque eu odeio essa janela. Porque ela não vai de frente pra um sol. Mas sim pra outra casa. Então, não vale a pena. Então, eu botei esse negócio nela. Pra não entrar nada. Sei lá. Enfim. Mas enfim. Vai ficar bonitinha agora. Aqui tem minha cadeira que eu ainda não tirei. Aqui tem o meu tapete que está sujo. E aqui, olha isso. Aqui ficava a minha escrivaninha. Não. Aqui ficava já a estorte, né? Mas aqui ficava a minha escrivaninha. E olha pra vocês verem como a minha parede está. O ó do Borogodô. Né? Não dava de ver nos vídeos. Mas sério, estava muito feio. Está começando a mofar. Não sei. E tem esse cabo aqui também que me incomoda muito. Tudo isso vai ser arrumado agora. Ali onde ficava a minha prateleirinha. Vai tirar daqui a pouco o negócio. Meu lixinho ainda está aqui. E meu guarda-roupa ainda está aqui também. Trocou as luzes. Aqui ainda está tudo certinho. Olha a minha TV. Aqui vai arrumar esses cabos para ficar por dentro da parede. E a minha porta ainda está aqui. O Urengoku saiu de lá de trás já, né? Como vocês viram. Minha cama está bem aqui no meio. Né? E é isso aí. Desculpa a bagunça. Mas aqui realmente essa é a realidade. Então, gente, acabei de chegar aqui da escola. Já estou com a minha mochila. Não estou com a minha mochila. Ah, não, sim. Está aqui. Mas olha só como é que está o meu quarto. Vou mostrar para vocês. Um monte de bagunça, né? Mas, ó. Está aqui meu guarda-roupa. Às vezes eu mostrei quando estava assim, ó. Já passou por uma primeira mão. Está quebrando aqui para colocar a tomada desse lado. Está ficando bom, eu acho, né? Só não sei quando irá terminar. Mas aí eu trago atualizações para vocês. Oi, pessoal. Trazendo atualizações para vocês, ó. Já está quase todo pronto. Falta agora só pequenos detalhes. E em breve, amanhã no caso, já é terça-feira. Hoje também tive prova na escola, então nem gravei muito. Estava estudando também. E então na quarta, amanhã, eu acho que eu já consigo colocar tudo aqui. Vai montar a estante nova. Aí na quarta, não sei se eu vou conseguir organizar tudo, porque eu quero estudar para as minhas provas, né? Mas aí até a quinta eu consigo organizar tudo. Então, gente, é isso. Até sábado, domingo, deve estar tudo pronto. Não, esse vídeo vai finalizar amanhã. Mas vai ter o vídeo ainda organizando a minha estante e decorando o meu quarto. Então, aguardem. Oi, gente. Trazendo atualizações para vocês nesse vlogzinho. E, então, né? Agora, já está tudo pronto, basicamente. Botei minha cama de volta, como vocês viram. Meu guarda vou botar de volta. E olha só que temos aqui a estante nova. Não deu para eu me filmar montando ela, porque eu estava na escola. Acabei de chegar, inclusive. E não deu para ver meu uniforme, né? Porque hoje é dia de gincana. Mas, enfim. Vou virar a câmera para vocês verem com detalhes a estante. Ela é muito linda. Olha que linda, gente. Ela é bem grandona. Tipo, aqui é onde fica a minha escrivaninha, né? Ela vai ficar aqui na frente dessa janela. E a outra que estava aqui, ela vai para lá. Mas olha como ela é legal. Ela é bem espaçosa. Tem esses nichinhos que eu achei já uma graça. Eu gosto de nichinho assim. E assim ficou perfeito. Então, tem muito espaço agora. Provavelmente essa parte aqui vai ficar vazia. E aí vamos ver o que eu vou fazer, né? Como eu disse, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Então, eu só vou mostrar depois para vocês como vai ficar o layout do quarto. E a gente já se despece desse videozinho. Porque o vídeo de redecorando e organizando a minha estante vai ser outro. Então, gente. Aqui está uma bagunça. Mas, olha só. Já estou arrumando as coisas. Botei a ring light aqui que eu queria gravar para vocês. Mas não deu. Eu mesma que estou fazendo isso, viu? Já botei a minha escrivaninha aqui. Olha só. Coro perfeito, vai. Parece que foi planejado, né? Ainda ficou um espacinho aqui assim, ó. Vou colocar a minha mala que já ficava por aqui. E é isso. Desse lado aqui é basicamente isso. Ainda tenho que botar a minha cortina. A outra prateleira. Ali vai ficar os meus quadros. Ainda vou deixar do meu jeitinho, né? Mas, olha. Está bem branco, né? Aqui eu guardo a roupa. E aqui eu vou colocar agora as estantes. E eu vou até botar para gravar. Ou não. Acho que não, senão o vlog vai ficar muito grande. Tá, gente. Agora está tudo no lugar, né? Tem a escrivaninha aqui. A nova estante. Minha cama aqui. Está uma bagunça. E a outra estante ficou aqui agora. Aqui ainda vai a minha TV, né? Ainda faltam bastante coisas. De colar na parede sem ser decoração, sabe? Como minha TV e a minha prateleirinha e a cortina, né? Mas a minha parte de decoração vai vir depois. Agora eu vou dar mais uma organizada, não uma arrumada. Gente, está fazendo uma atualização para vocês na linha para eu bagunçada. Mas olha só. O guarda-roupa já coloquei tudo dentro dele. Está limpinho. Comecei a tirar as coisas das minhas coisas aqui. Vou arrumar a escrivaninha agora, basicamente. Eu vou deixar para o último as estantes. Porque esse outro vídeo eu já falei isso mil vezes. E eu vou arrumar a cama depois da escrivaninha. E é isso. Então, gente, voltei a atualizações. Já estou quase terminando aqui, entre aspas. É porque ficou tão branco que eu estou meio desnorteada, né? Porque as coisas de colar na parede eu ainda não vou colar hoje, pelo que eu ouvi. Só vai ser depois. Mas enfim, aqui. Coisas que eu fiz. Arrumei minha parte de K-pop, porque só tem isso. Eu trouxe as action figures que vão ficar aqui. Mas eu ainda não montei elas. Mas, ó. A gente precisa, ó. O Butcherati. Peguei o Fuku Pauca do Amite já. Peguei alguns mangás, assim, aleatórios. Tem esse de Fruity Basket aqui. Oh. Tem esse de Fruity Basket aqui. O negócio da Hatsune Miku. Peguei esse Genitsuzinho aqui também. Ali embaixo. O que é aqui embaixo? São coisas que não vão ficar aqui. Vão ficar na prateleira, que vai ficar aqui. Só que ainda não tem prateleira. E é isso, né? Tipo, essa grade de fotos vai ficar aqui. Ainda não tem lugar. Já os meus posters, esses aqui, eles vão ser colados. Mas ainda não tem lugar também. E aqui eu deixei o Ace e o Itador e alguns mangás de Number Six. E é isso. Aqui em cima tem o meu fone e o meu controle. Aqui. Eu vou arrumar a cama agora. E o restante é a estante. E aí, naquela sacola, tem os pisca-piscas, os LEDs, os cabos da TV, os suportes da TV, os suportes da tabuinha. A tabuinha tá aqui. E é isso. Gente, então... Lembra que eu falei que vão mostrar a parte de organizando e decorando no outro vídeo? Vou mostrar sim. Mas hoje eu tinha que colocar eles na estante. Então eu coloquei de qualquer jeito aqui. Não de qualquer jeito que eu dei uma pensada, né? Mas não vai ficar assim. Porque tá me incomodando alguma coisa, tipo esses aqui. E aqui ficou com esses mangás. Aqui embaixo não tem nenhum, porque não tem tantos mangás assim. E é realmente essa a intenção, porque se eu tivesse mangás pra preencher tudo, não ia adiantar comprar uma nova estante pra ter espaço. E é isso. Tá tudo branquinho. E é isso. Ainda continuarei lendo Boa Noite Pum Pum. E eu comecei a ler Hanaco 12. Tem um tempo, né? Mas vou voltar. A gente vai terminando por aqui, ó. Eu terminei aí essa saga assistindo a nova temporada de Stranger Things. Inclusive, eu tô completamente viciada e apaixonada por essa série. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueçam de deixar os likes e se inscrever aqui no canal. Um beijão pra todos vocês e tchau, tchau!